Oi, segura, rancho do galanete, especial, dia dos namorados, segura, abraça a tua prenda, diga pra ela que você a ama, vice-versa. Já comprei o passaporte dos meus sonhos, com o primeiro avião eu vou pra buscar. Meu amor, ela mora na província de Santa Fé, em Rosário me espera aí, se Deus quiser, hoje mesmo eu vou lá pro Candor. Oi, não, rancho do galanete. Eu não posso mais viver, que dá-me um dia sem sentir isso, o calor. Desde já me percolou, por que me envolvem em seus beijos, o que eu sou? Eu não fico nem um minuto mais nesse país, vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz. O primeiro avião, hoje mesmo vou viajar, eu vou pra Argentina, tô indo te buscar. Ela mora na província de Santa Fé, em Rosário me espera aí, se Deus quiser, se Deus quiser, hoje mesmo eu vou, pra Argentina. Eu não posso mais viver, que dá-me um dia sem sentir isso, o calor. Deseja viver com louco, me envolver em seus beijos, o delicioso. Eu não fico nem um minuto mais nesse país, vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz.